Rapaziada, estamos começando um vídeo pesado aqui na área. Hoje a gente vai envelopar algumas partes do polo aqui na frente para deixar ele mais preto ainda. Estamos aqui com a fibra de carbono, cara, de envelopamento, ó. A gente vai usar, a gente vai cortar certinho. E, cara, a gente vai estar envelopando essa parte aqui, ó. Eu acho que vai ficar bom, cara. Eu estou com essa ideia para fazer. Não sei qual vai ser o resultado, mas a gente vai estar fazendo. A gente vai estar envelopando essa parte aqui também, ó, de baixo. Essas partes aqui de preto a gente vai estar envelopando. Vamos ver o que vai dar, né, rapaziada? Mano, eu estou com esse projetinho, vai ser diferentão. Então eu vou fazer. Cara, eu vou fazer principalmente nessas daqui, ó. Que vocês podem ver que aqui está quebrado, né, cara? Então eu vou tentar solucionar com a fibra de carbono, cara. Será que vai dar certo? Então vamos fazer, rapaziada? Parar de conversa. E vocês vão ver o resultado. Vamos acompanhando o vídeo. Já peço para vocês, deixando muito like, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação para receber todos os vídeos novos no seu celular. E o polão está ficando todo preto, cara. A frente toda braba, invocada. O bagulzinho vai ficar bravo. E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí